Vice-presidente desta casa, vereador Bruno Cunha, saúdo aos demais vereadores da nossa comunidade. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer de uma forma muito especial quando eu trouxe o projeto aqui no final do ano, o projeto da sinalização da rua Selma Folles. Eu gostaria que as fotos fossem apresentadas, senhoras e são paulino, está bem com a vida lá em São Paulo, que possa mostrar aí as fotos. Realmente um trabalho muito exemplar que quero aqui saudar a todos os que tiveram a paciência e esperar, principalmente os moradores daquela rua. E hoje esta rua está entregue. Com a sinalização, claro que ainda sabemos de que a velocidade em alguns momentos ainda se excede, mas com certeza vamos ter a guarda de trânsito logo, logo também na rua. Quem sabe possamos corrigir ainda alguns problemas daquela região. Eu quero dizer da minha alegria, alegria, ontem, quando participamos da solenidade da posse do prefeito Mário Eudibranco, como presidente da Anvi, com imagens exclusivas da TVL, o qual eu saúdo de uma forma brilhante nesta tarde, o trabalho que a TVL faz, não para nós vereadores, para a cidade de Blumenau. E lá estiveram presentes, principalmente, num evento onde pôde entregar ao presidente um pedido dos moradores da rua Vale do Celc, ali junto com o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Pomerode, Zauri Martins do Nascimento, para pedir para que esta obra, esta ponte, possa também ser de concreto, oferecendo segurança para os que precisam passar por aquela ponte de concreto na rua Vale do Celc. Eu estive junto com o prefeito Hércio Crick, também se empenhou naquela hora da entrega, estivemos lá ontem respaldando esse pedido para que possamos ter em breve esta construção desta ponte. Eu quero aqui também registrar, na manhã de ontem, estivemos na comissão da rua William Cnesio Sênior, sabemos da angústia daqueles moradores, juntamente com as calçadas, juntamente com o representante da Pabplan, juntamente com aqui o Gugu, representando a prefeitura, no sentido de que nós possamos dar sequência a esta obra tão importante, dois quilômetros, que está acontecendo na rua William Cnesio Sênior, no Parí de Itopabas Central. Mas eu quero registrar, na manhã de hoje, estive com o presidente da Associação de Moradores da Itopabazinha, Centro, em uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano, seu Ivo Ronald Bachmann, Jônior, em várias melhorias. Primeiro, é claro, o término. É o término das calçadas da rua Professor Jacob Nein, junto com a Frederico Jensen, uma rotatória da esquina, onde se encontra o casarão da rua Frederico Jensen. Nós estamos conversando. E aqui quero registrar, mais uma vez, o grande trabalho que foi feito pela minha assessoria, onde estivemos presentes desde o dia 4 de janeiro em várias ruas da nossa cidade. E essas fotos representam pedidos que fizemos à Secretaria de Manutenção, algumas delas já nas próximas reuniões, eu vou dizer que já foram realizadas. Mas não esperei a reunião, o líder do governo, quando começou na terça-feira. Já encaminhei, através dos ofícios, com fotos. Vamos pedir mais um minuto, senhor presidente. Perfeito. Mais um minuto para o término da fala do vereador Inês Mantal. E a minha assessoria esteve lá, no bairro Itupabazinha. Como eu disse na primeira reunião, vou falar de determinado bairro, toda a reunião, até porque nós identificamos com a cidade toda, mas estivemos lá, junto com a comunidade, ouvindo, e nós vamos esperar para que tudo possa acontecer no breve momento possível. Como também os ribeirões na Itupabazinha, que estão tomados aí de lama, e vamos pedir para que ele possa ser limpo o mais breve possível, assim a comunidade, aquele que paga o meu salário, espera. E quero registrar por ensinamento, senhor presidente, com muita alegria, o aniversário do Guarani Esporte Clube. São 90 anos de dedicação à nossa cidade, Blumenau, cumprimentar a sua atual diretoria, seu presidente, seus associados. O Guarani, que no passado já representou, inclusive, no campeonato catarinense, o futebol, mas, com certeza, lá está o Blumenauense, realizando suas atividades esportivas, e hoje à noite terão a oportunidade de confraternizar com os ex-presidentes. Por isso, saúdo de uma forma muito especial a grande família Guarani pelos seus 90 anos. Obrigado, presidente.